A mulher de aproximadamente 26 anos que não teve a identidade revelada conduzia essa motocicleta modelo Honda Bis, quando perdeu o controle do veículo e caiu. De acordo com informações de testemunhas, a motociclista transitava aqui pela avenida em alta velocidade. Ela possivelmente não teria percebido que mais ali adiante havia uma curva. Ela tentou ainda fazer uma manobra, mas não conseguiu e acabou perdendo o controle do veículo, vindo a bater no meio fio e logo em seguida em uma das árvores do canteiro. Populares acionaram uma equipe do SAMU. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da região, com lesões pelo corpo.